E estamos, né, há poucos dias aí para as eleições municipais e o treinamento dos mesários está a todo vapor, né? Os mesários estão sendo preparados para trabalhar dia 6 de outubro. Aqui em Blumenau são mais de 3 mil mesários aí convocados para o pleito, hein? Boa parte deles passando por treinamento nesse momento, hein? Para atuar nas eleições tem reportagem no BG, vamos assistir. O trabalho nos bastidores já começou aqui em Blumenau. O Tribunal do Júri do Fórum da Cidade recebe os mesários, que são treinados para garantir a transparência e a segurança do processo eleitoral. Passamos todas as orientações, simulamos todas as hipóteses possíveis que podem ocorrer no dia e capacitamos o mesário para isso. E dessa forma ele fica tranquilo e consegue desempenhar bem o seu trabalho. O treinamento inclui tanto instruções teóricas quanto práticas, como simulações de situações reais que podem acontecer no dia da votação. O objetivo é garantir que os mesários estejam prontos para agir com agilidade e eficiência. Acredito assim que quanto mais informações a gente tem, mais o nosso serviço lá vai ser bem prestado. Aqui em Blumenau cerca de 3 mil mesários vão fazer parte do processo eleitoral deste ano de 2024. 1.500 deles estão sendo treinados aqui no Fórum da Cidade, divididos em 16 turmas. A capacitação acontece até o próximo sábado. Os treinamentos acontecem em pequenos grupos. Além de operar a urna, os mesários também são orientados sobre como lidar com os eleitores com deficiência, resolver questões de biometria e até identificar possíveis irregularidades. Além disso, a participação do mesário na votação é mais que uma obrigação. O mesário é uma peça-chave na consolidação da eleição e da democracia. Sem o mesário não existiria a eleição. Os servidores do cartório são limitados. Em Blumenau, por exemplo, são somente seis servidores do quadro da Justiça Eleitoral e precisamos de mais de 3 mil mesários. Então, é obrigatório, sim, mas muito além disso, a consciência, a conscientização do mesário, da participação dele, enfim, da sociedade no processo democrático, o eleitor participando também só fortalece a nossa democracia cada vez mais.